Forró do Litoral Chorando de amor sem fim Quando um grande amor se vai A gente fica sofrendo Bate a porta e apaga as luzes No quarto de silêncio sem fim Mesmo se o sol não brilhar Mesmo se o mar secar Eu vou ficar, amor Esperando você voltar Mesmo se o sol não brilhar Mesmo se o mar secar Eu vou ficar, amor Esperando você voltar Esperando você voltar Eu vou ficar, amor Eu vou ficar, amor Eu vou ficar, amor Quando um grande amor se vai A gente fica sofrendo Bate a porta e apaga as luzes No quarto de silêncio sem fim Mesmo se o sol não brilhar Mesmo se o mar secar Mesmo se o mar secar Eu vou ficar, amor Eu vou ficar, amor Esperando você voltar Esperando você voltar Esperando você voltar Eu vou ficar, amor Eu vou ficar, amor Eu vou ficar, amor Eu vou ficar... Eu vou ficar, amor Eu vou ficar, amor Obrigado.